Você já ouviu falar do Plano ao Céu? Ainda não? Então conheça todos os benefícios. Assistência funeral 24 horas. Cobertura para até 8 familiares. Apoio na emissão de certidões e documentos. Translado de até 200 quilômetros. Coroa de flores naturais. Cesta de café para o velório. Grupo de apoio a pessoas enlutadas. Descontos exclusivos em jazicos. Valores especiais para cremação. Rede de parcerias com descontos para toda família. E parceria com o novo cemitério Parque Memorial Bom Retiro. Tudo isso por menos de 100 reais mensais. Incrível, não é mesmo? Ligue agora para 12 982 44 35 79. Ou acesse nosso site, ao céu.com.br.